A Assembleia Legislativa realiza na próxima quarta-feira, dia 29 de setembro, a partir das 7 da noite, um ato parlamentar solene para homenagear a CEASA, as Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, que completam 45 anos de fundação. A homenagem foi proposta pelo presidente da Comissão de Agricultura, deputado José Milton Schaeffer. A nossa CEASA, Central de Abastecimento de Santa Catarina, se tornou ao longo desses 45 anos um instrumento fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar, mas mais do que isso, de abastecimento de cada casa de Santa Catarina. Do café da manhã, do almoço e no jantar, ali a gente observa a presença e a função do nosso CEASA no dia a dia, levando alimento a cada lar catarinense, se tornou uma grande central de abastecimento que movimenta toneladas de alimentos todos os dias, para que nós, no conforto das nossas casas, podemos ter o alimento sobre a nossa mesa. Por isso, quero aqui homenagear a todos aqueles funcionários e usuários do CEASA ao longo desses 45 anos, que construíram uma empresa, uma instituição pujante, forte, que une o agricultor ao consumidor catarinense. Para o diretor-presidente da CEASA, são 45 anos de uma história feita a partir do trabalho dos produtores rurais, empresários, movimentadores de cargas, colaboradores e compradores. Pessoas que movimentam o que vai para a mesa de mais de 4 milhões de catarinenses. 45 anos, muita gente envolvida, muitas empresas gerando emprego lá dentro daquela pequena área da CEASA. Para você ter uma ideia, passa 5 mil, 5.500, tem meses que daí passam, chega até 8 mil pessoas diariamente passando por dentro das instalações da CEASA para fazer as suas compras ou as suas vendas, porque nós temos esses dois setores lá. Ele também falou do orgulho de receber a homenagem que a Assembleia Legislativa vai prestar à instituição e às pessoas que fazem parte dela. E você ser reconhecido por uma instituição como a Assembleia, numa homenagem dessa, só tem que nos encher de orgulho e nos mostra claramente que nós estamos no caminho certo.